Ok, bem, aqui agora vem uma outra parte, essa parte eu não vou entrar em muitos detalhes, mas é uma parte interessante para fazer um certo comentário. Animados com esse bom desempenho que a gente teve com a distribuição normal, nós falamos assim, ah, por que a gente não usa outra distribuição? Deu tão certo. Então, nós resolvemos utilizar uma distribuição log normal. A log normal é legal porque os tempos de processamento de uma peça, em geral, não são negativos. E tem uma certa assimetria para a direita. Então, a gente achou que era muito adequado usar a log normal. Então, aqui é só uma pequena explicação. São duas variáveis, suponha duas variáveis log normais, y1 e y2, e que associadas com variáveis normais x1 e x2. Então, y1 é e elevado a x1, y2 é e elevado a x2. E o instante de término de uma sequência formada por uma tarefa 1 e 2 vai ser o tempo de processamento da tarefa 1 mais o tempo de processamento da tarefa 2. Simpático. que está aqui, que dá e elevado a x1 mais e elevado a x2. Nesse caso, porque quando, nos slides anteriores, que eu estava trabalhando com variáveis normais, soma de variáveis normais dá normal. Está tudo bem? Só felicidade. Agora, aqui, essa soma de log normais não funciona assim. Está certo? Não funciona assim. Então, a gente teve, quando a gente partiu para essa distribuição, nós tivemos que desenvolver tudo de novo. Bem legal. Está certo? Muito bem. E aí, nós conseguimos chegar a essa expressão para a função objetivo e tudo mais. Nós tivemos que fazer tudo de novo. Ok. Aqui, eu quero fazer um comentário dos bastidores. Quando nós submetemos esse trabalho com um dos revisores, a gente teve essa sugestão grandiosa de implementar outro método, que era o API, e o outro revisor virou e falou assim, olha, até que eu achei a primeira parte do trabalho razoável e tudo mais, agora, essa segunda do log, eu acho que você devia jogar tudo fora. Não, na verdade, eu acho que você devia cortar, a partir da página tal, eu acho que você devia jogar o trabalho fora. Aí, a gente vê o que faz com a primeira parte, que parece interessante. Aí, a gente continuou lendo. Falou assim, não, porque a variável não é a log normal. Você pega, calcula tudo e depois, pá, aplica o log. Aí, nós ficamos, como assim? E aí, a gente falou assim, como que a gente vai explicar que o fato, essa parte aqui que eu estou botando para vocês, a gente tinha que explicar para o cara, falar, olha, log não é porque é log normal, e aí é log, e aí é para... Não vai dar certo, porque não é a mesma coisa, é outra distribuição e tudo mais. E aí, nós ficamos num dilema e falamos assim, você não pode escrever para o revisor e falar assim, você não está entendendo nada. Você não pode falar isso para o revisor? Não, o Baker não falou bobagem, não. Não é o Baker, é aquele revisor que mandou a implementar. Mas esse outro, você não pode. Não pode falar isso para o cara. Então, a gente falou assim, não, como que a gente vai fazer? Então, a gente pegou na carta do parecerista, fez um texto, olha só, veja bem, suponha... Essa parte que eu coloquei para vocês, na verdade, eu peguei do paper meu. Olha, vamos supor... E aí, começamos a explicar, fizemos a soma, e aí não vai dar, você vê? Não vai dar certo. Não é só aplicar o log e tudo mais, tanto que a gente teve que desenvolver tudo de novo. Então, essa é uma coisa que a gente não tem que escapar ao longo do artigo com muita educação. A carteira ficou muito linda. A carta ficou muito linda, você precisa ver. É, é verdade. Ok. Bem, só para... Fechando essa parte, aí para essa distribuição, a gente testou novas listas, baseadas na log normal, fez de novo... Opa! Fez de novo um sequenciamento parcial, e comparou e tudo mais. Aqui são os resultados que nós obtivemos. Os métodos que nós comparamos, agora não tem mais o Soroshi, porque ele nunca trabalhou com esse problema. Os métodos foram razoáveis, está certo? Não teve nenhuma performance exageradamente melhor. A única coisa é que as heurísticas... Aqui nós temos quatro heurísticas diferentes. A 3 e a 4, elas se comportaram, apresentaram uma porcentagem de soluções ótimas em relação à API melhor, está certo? 50, quase 60%. Por outro lado, o tempo de execução da 5, da heurística 5, foi melhor do que o tempo de execução da 3. Então, uma ganha em qualidade, a outra ganha em tempo. Então, tem um trade-off aí. Está certo? Todas ganham em tempo da API. Então, certamente, as nossas são mais rápidas do que a API, e as duas primeiras têm uma qualidade superior do que a API. Agora, o que você prefere... Tem um trade-off entre tempo computacional e qualidade, que tem que ser equilibrado. Ok. As heurísticas foram bem-sucedidas, a gente encontrou uma alta proporção de soluções ótimas, principalmente na normal, e uns tempos de execução muito razoáveis, são muito rápidas. Muito bem. Tem que continuar gravando? Agora, eu só quero fazer uns comentários finais e voltar para o tópico principal. Está ok? É engraçado que as minhas dicas finais são muito parecidas com as do Santoro. Está certo? Então, eu quero comentar um pouco sobre o texto. Revisar o inglês. Se vocês forem submeter um artigo para uma revista boa, internacional, revisem o inglês. O revisor começa a ler, começa a encontrar erros de inglês, a má vontade dele com o seu trabalho vai ser imensa. Então, mandem para uma revisor. Eu tenho sorte, na verdade, eu tenho uma revisora de inglês que é engenheira. Eu sei que isso não é comum, mas vale a pena procurar o seu revisor ideal, porque faz muita diferença. Revisores. Como tratar os revisores? Essa é uma dica interessante. Caso você seja solicitado no momento da submissão do artigo, sugira revisores. Existem algumas revistas, acho que a IJPE não, mas a Jor Sin, que ela fala assim, você gostaria de sugerir alguém? E você pode sugerir quatro nomes, por exemplo. Então, você pode sugerir, você não vai sugerir, sei lá, seu coautor favorito. Quem pega mal. Mas sugira nomes de autores que trabalham com coisas parecidas, com técnicas parecidas com a sua. Com autores, por exemplo, que você tenha citado no artigo. Está certo? Porque isso facilita a vida do editor. Porque ele já tem ideias de para quem ele pode mandar. Então, não percam a oportunidade de sugerir revisores. Não façam nada esquisito do tipo o seu coautor, o seu cunhado, não sei. Mas sugirem pessoas que tenham a ver com o seu trabalho. Gentileza nas respostas. Sejam gentis. Sejam gentis nas respostas. Os revisores, eles não recebem nada para ler o seu trabalho. Nada. Eu, pelo menos, nunca recebi. Então, tente responder para o cara. Não seja ofensível. Ah, você não entendeu nada. Não pode. Está certo? Sejam sempre gentis com as respostas. Expliquem. Lembre-se que a carta para o que você vai mandar para o revisor, ela não vai entrar no artigo. Então, não se economize. Você acha que dá para explicar? Explique bem. Quer botar gráficos, figuras, referências? Fique à vontade. Explique. O cara vai sentir que você deu atenção à pergunta dele. Está certo? Carta, resposta, ponto a ponto. Às vezes, você faz a revisão de um artigo, manda o que você quer que a pessoa conserte, e aí passam quatro meses até você receber a resposta. Eu recebo a resposta e falo hum, o que era mesmo? Porque você leu esse artigo há muito tempo. Então, se você responder ponto a ponto, você ajuda o revisor. Ah, é verdade. Isso que eu queria saber sobre isso. Ah, e você vê que a pessoa atendeu e como ela atendeu. Revisores. Faça todas, todas as correções que ele pediu. Certo? Ou que ela pediu. Principalmente, as pequenas. Atualize a revisão. Ah, você não citou o Baker, né? Claro, vou citar agora. mudar a formatação de tabelas, incluir tabelas, colocar esclarecimentos. Eu já estive na posição de revisora, e eu falava assim, ah, olha, tem trabalhos mais recentes sobre essa área. Eu recebi a resposta, o cara falou assim, não vou pôr. Eu acho que está bom, que a minha revisão está boa, não vou pôr. Ok. Mas, você fala assim, ah, eu acho que o cara está brincando. Não vou pôr. Acho que a revisão está completa, não vou citar. Não vou botar. E não é mentira. Então, se, se, você, ou então a pessoa sugere assim, ah, eu acho que essa tabela fica melhor assim. Ah, porque você não inclui uma tabela, mostrando a porcentagem dos ótimos, a porcentagem dos melhores valores, o número, o tempo computacional, o tempo computacional até a melhor solução, tudo bem, eu boto tudo. Entendeu? Assim, o que eu falo é, não resistam a alterações que não vão te magoar. Você não vai ficar magoado porque vai botar uma tabela a mais. De repente, fica até legal. Você coloca essa tabela e descobre uma coisa que você não tinha visto. Igual o Miguel falou, falou, pô, eu segui essa sugestão e a gente aprende. Então, não resistam. Façam tudo. Ok. Agora vem a parte complementar. Escolha pontos realmente importantes para discordar. E tente convencê-lo, convencê-lo de forma clara e educada. Tipo, nós compramos o da Log. O cara fala, ah, joga tudo fora. Não vou jogar. Está certo? Então, faça tudo. Faça tudo. E aí, de repente, você fala assim, olha, nesse pedaço, na verdade, não é só aplicar Log e tudo mais. E aí, você explica porque é uma parte extremamente importante para você. Para o artigo, para o trabalho. Entendeu? E as outras bobagens, você faça tudo. Muito bem. Agora, uma dica informal. Você recebe a revisão. Os caras, como disse o Miguel, vão jogar você na parede, vão xingar o seu inglês, vão mandar você jogar metade do artigo fora. Não desista. Não desista. Não se abale. Guarda a revisão na gaveta, espera um pouquinho, entendeu? Depois você respira fundo e tudo mais. Aí você olha e fala, ah, nem é tão sério assim, eu consigo responder. Keep going. Desculpa, Mauro, passei um pouquinho. Obrigada.